O que é o Perú? É uma volta ao passado. Na verdade é a volta ao começo do exílio, porque eu tinha estado já na Yugoslava, como eu contei para onde eu fui formalmente, mas nós tínhamos, os que fomos para a Yugoslávia, um asilo que era, como eu diria, secundado por um passaporte, baseado no Tratado de Genebra, chamava-se. E esse Tratado de Genebra permitia que os países que integravam esse tratado podiam receber os asilados de outro país, também participante do tratado, sem maiores dificuldades. Mas eu pretiei ir para a França e não consegui, não consegui, não consegui. E eu queria sair da Yugoslava, para mim era um pouco prisioneiro, apesar da beleza das coisas que eu vi lá, etc. Então, doutor Alvino, só para continuar, nós tivemos esse intervalo, antes ainda da fundação do PMDB, em 79, e antes da tendência popular, teve essa tentativa da participação, inclusive, de Leonel Brizola, que já tinha saído do Uruguai, ido para os Estados Unidos, Estados Unidos, para Portugal, para Lisboa, desse encontro, e que o senhor foi como emissário para fazer essa articulação da possibilidade até da participação de Miguel Arraes e tal. Como é que foi isso? Por favor, para o senhor nos relatar. O difícil nessa tarefa de recordar é de que, de repente, os tempos se superpõem, né? Um pouco que se superpõe e vai depois, precisa um pouco passar um cipio, né? Mas eu diria o seguinte, há um certo momento, nós estávamos nessa tarefa um pouco ambivalente aqui, avança, não avança, etc. Lá adiante tem aquela ruptura do grupo com o problema do nascimento do PT, pela forma como eu me referi, e o Vila, mais do que ajudou, deu os detalhes do nome do próprio autor, o nosso líder. Bem, no meio disso, as coisas vão acontecendo e depois eu precisaria ver como é que isso se entrosa, né? Mas há um instante em que, como tínhamos todos a ideia do ressurgimento dos partidos para a tarefa da redemocratização, era inevitável isso, sem o que nós não podíamos cumprir o papel, que a hora reclamava a uma distância grande entre a RAJ e Brizola. De caráter pessoal, política, de qualquer forma não se falava sequer. Eu tinha boa relação pessoal com ambos. Até ainda há pouco falei um episódio da minha relação com a RAJ, na criação da tal Frente Nacional de Libertação, etc. Bem, e cabe a mim, interessante isso, veja, e além do problema, veja, é um problema de psicanálise, né? Deite no divã e, quando menos espera, as coisas vêm, se entrecruzando e voltando e vindo. Então, me lembrando que isto nasce, esta minha viagem, portanto, esta missão de aproximar a RAJ e a Brizola, na casa do Severo Gomes, em São José dos Campos. Numa casa, uma beleza de casa, colonial, etc, etc. Para a qual estavam, na qual, no qual estavam participando, não apenas PTB, eram os democratas preocupados como organizasse pós-golpo, pós-queda do Bivio, perdão, do Bivio, não, das duas organizações partidárias, Arena e MDB. Porque, nessa reunião, que eu me lembro bem, na Rulício dos Guimarães, com certeza, o Severo Gomes, que era o dono da casa, o Teutônio Vilela, o Marcos Maciel, veja aqui que composição. O Marcos Maciel, não sei se quem mais, e eu. Valdir Pires, não, Valdir já tinha voltado. Não, Valdir ainda não tinha voltado. Aí entram as confusões. Pelo menos esse, até eu, com certeza, eu estava. Não era uma figura, como é que chama, de ectoplasma, era eu mesmo. E me coube a tarefa de ir à Europa para reunir Arraes e Brizola e trazê-los para uma proposta conjunta conosco, que estávamos no Brasil, do Partido Alternativo. Enquanto isso, tem uma dinâmica aqui em São Paulo, que é uma dinâmica de São Paulo, que não envolve nessa dinâmica nem Arraes, nem Brizola, aquela que eu narrei ainda há pouco. Mas isso não impede que haja outras dinâmicas que estão em marcha. Por exemplo, a presença de Brizola e Arraes, nesse nosso grupo em São Paulo, não tem nenhuma. Claro, teria num segundo momento, mas não tinha ali. É quando nasce o PT. Que nasce, posteriormente, esse conto que eu estou tentando, nesse instante, restaurar pela sua pergunta. O Arraes, o a Europa. Brizola me recebe como Lorde, eu, Lorde. Ele levou todos os líderes ligados a ele, fomos todos no aeroporto. Realmente foi uma chamada em Lisboa. Em Lisboa. Uma festa, né? E em seguida vem da Argélia a Paris para esse encontro. E eu ponho o objetivo, etc. Uma dificuldade extrema, extrema do Brizola. Extrema, né? Foi muito difícil conquistá-lo por uma coisa tão simples como é. Estenda a mão e vejamos como é que a gente prossegue. Difícil, muito difícil. Bom, mas acabei tendo do Brizola o compromisso de que ele se encontraria com a Arraes. E para provar isto, ele iria a Paris. Tudo eram gestos aparentemente banais, mas não eram. Era um deslocando-se para visitar o outro que estava no outro centro. Fui para Paris, encontro com a Arraes. A dificuldade do Arraes, então, aí foi extrema. Extrema. Imagina, por que submeter-me a ouvir o Brizola? Não é submeter, vocês vão conversar. Chegou ao extremo de que o Brizola, já tendo concordado comigo e a Paris no dia tal, para o encontro na casa da Irmã, irmã do Arraes, a Violeta Arraes. E de repente o Arraes diz que não vou buscar no aeroporto. Mas eu tive realmente uma cena cabocla, né? Mas não tem sentido. Isso é de uma grosseirinha imperdoável, né? Uma batalha. Finalmente levamos o doutor Arraes a buscar o Brizola. E a reunião se atravessou noite adentro. Mas sem nada amarrado. Isso é um propósito da democratização que era tão vago que todos estavam de acordo. Mas como articula essa passagem do que estamos para o amanhã? Não avançou. Não se deu a aliança do Brizola real. Houve ali uma formalidade. Não se deu. Tanto que em seguida, ao meu retorno, o Brizola lança a convocação do congresso do PTB, do PTB ainda, em Lisboa. Uma das razões que precipitaram essa decisão dele. Creio que ele percebeu que nós estávamos nos organizando aqui já com uma visão multifacética. Já não era uma réplica do PTB. Nós queríamos uma coisa que, obviamente, teria os ranços do PTB, mas não era o PTB estrito senso. Mas ele percebeu isso. Ele, no PTB, seria a figura, em relação ao passado, mais alta. Bem, acho. Cheio de achos. A outra é que, nesse íntere, o Golbeni dá um golpe de mestre e entrega a legenda do PTB por um processo jurídico, que eu não me recordo direito como, a Ivete Vargas. A Ivete Vargas ganha, creio que na Justiça, acho que foi na Justiça, a liderança do PTB. O PTB passa a ser legenda comandada pela Ivete. Você lembra um pouco disso? É, no Justiça, o Tribunal Superior Eleitoral deu a ela a legenda. Não é? É. Foi o Tribunal Superior Eleitoral. O fato é que ela fica comandante da legenda. Isso. Doutor Almino, qual a posição de Ivete Vargas no antigo PTB? Onde ela se encaixava? Pelo lugar, ela não era própria, não é? A Ivete era uma mulher muito inteligente. Muito inteligente, não é? A primeira mulher que teve uma participação política no parlamento, não é? Não é qualquer uma que tem. Subia à tribuna e se fazia ouvida, não é? Além de que era um rosto muito bonito, diga-se de passagem. O rosto. Não mais do que o rosto, sem quebra de respeito. Mas ela não era, não era... Por exemplo, mesmo com o Jango, ela não tinha uma relação estreita com o Jango. Ela não tinha muitas restrições, muita resistência a ela. Há uma época, não sei quando, meu Deus, para não ficar, não, volta e volta e volta nessa nossa confissão de bastidores, que o grupo de São Paulo me convoca para ser candidato a governador de São Paulo. É posterior. Ou não, é antes. Ele lá. Bom, mas enfim. O Jango fica encantado com a ideia. Por quê? Porque era uma forma dele ter alguém que ele, bem ou mal, tinha uma certa proximidade e não ficar com a Ivete, que era a liderança do PT. Nem com o Brizola, nem com o Jango ela não tinha. E com o Brizola não tinha nada. Não tinha nada. Eu diria que era autônoma. Claro, jogava para cá, jogava para lá. Hábio. 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 Mas voltando à história do Brizola. Brizola, então, faz a convocação do encontro do PTB em Lisboa. Consegui um número razoável, pelo que eu me lembre. Eu não fui. Ele me telefonou mais de uma vez, conclamando, acompanhei-o, essa coisa. Mas eu achava que era algo rigorosamente desproporcional. Não, salvo que fosse para, com honesta ou madeirança, naquilo que nós estávamos fazendo. Mas não era. Era para criar algo novo. Quer dizer, algo que era o PTB ressurgindo. Quando estoura a história do Golbery, dando à Ivete, através do Golbery, eu digo assim, porque o fato político foi esse. Dando à Ivete o comando do PTB, da legenda do PTB. Aí, para ele, isso foi mais do que uma resposta às divergências dele no objetivo da minha viagem. E, então, lançai o PDT. Aí nasce a ideia do PDT para dizer, enquanto eu não posso recuperar a legenda PTB, temos o Partido Democrático Trabalhista. É o PDT. E vem, quando ele volta do exílio, volta com esta legenda, né? Quando logo depois, vou pulando etapas para não perder a lembrança. Quando depois é extinto o PMDB e nasce o novo Partido Alternativo, que não tinha nome ainda, uma batalha campal para dizer que nome teríamos. Incrível, o Brizola já tinha retornado, a RAI já tinha retornado. Nossos encontros foram no Palácio do, perdão, no Congresso Nacional. E havia vários nomes, vários nomes, né? E o Brizola fincava a pé e que fosse PTB. E toda a reação dele de não participar desse grupo para a criação desse Partido Alternativo, nem era Partido Alternativo, o novo Partido, em lugar do MDB, era a legenda, o nome da legenda. Isso me dava uma irritação brutal. Que todo mundo tenha paixão pelo nome de mulher, por exemplo, Lucila. Mas eu não deixaria de casar com a Lígia nunca porque ela não se chamou Lucila. Não, essas coisas não é verdade. Bom, e alguns não tolerariam a hipótese de entrar nesse partido por causa da legenda PTB. Por exemplo, Teotão de Vilela não aceitava. PTB, ah não, PTB não vou. PTB não vou. PTB não vou, podia ser, mas é incrível. Foi um período muito, muito pobre. Muito pobre. Bom, o Bisola retira-se dessas negociações e o acordo acabou sendo, não sei como usar o adjetivo, por uma proposta do Montoro, quando aproveita e coloca a sugestão PMDB, Partido do MDB. Portanto, não mudava o nome, mas não era mais o MDB, era Partido do PMDB. Que era horrível como nome, depois pegou. Mas era horrível, eu achava horrível, Partido do PMDB. Com as armas esdrúxulas. Foi Partido do Montoro. Aí ficou esta área e aí sim que vem depois aquelas histórias que eu contei já a respeito do... Sim. Aí é criado... Não, não é? Aquilo que eu contei ainda foi o MDB, né? Sim, sim, sim. Aí é criado o PMDB. Em 1979, né? Em 1979, se não me engano, é criado o PMDB. Como é que o senhor, com a criação do partido, sediado aqui em São Paulo, trabalhando aqui em São Paulo, como é que começa a participar da política nesse momento? Em primeiro lugar, eu entro para a direção do PMDB em São Paulo. São Paulo. O presidente foi escolhido, o Fernando Henrique. Eu fui vice. Eu fui vice. O Mário também foi vice, éramos dois vices. Enfim, o grupo inicial de comando no PMDB fomos nós. E onde estava o Montoro? Era governador? Não, era senador. Estava como senador. Mas não estava... Ah, bom, ele estava com posições no PMDB nacional. Sim. Porque tem essas variações de contentar a todos, né? Mas na parte propriamente estadual, éramos Fernando, eu e Mário, que eu me lembro bem. Eu, com certeza, de mim, eu estava lá com o meu chinelo calçado. Aí é um período bonito da reorganização democrática. A ideia do PMDB como uma frente social jogou um papel muito importante, porque agrupava todos os setores da sociedade, todos. Dava uma grande força, né? Trabalhadores, negros, mulheres, jovens, sindicalistas, cristãos, o nosso grupo da juventude de base, da igreja, das coisas. Tudo isso criava um potencial muito grande pelo caráter de frente social. Todas as frentes sociais tinham como núcleo básico a instalação das liberdades. Todos tinham para poder levar adiante as suas pretensões, poder usar das liberdades. Logo, isso era uma alavanca muito forte. Segundo, o PMDB era um agrupamento novo, de figuras novas, etc. Mas era um agrupamento de muitas lideranças do passado, né? Ela estava... Brizola era do... Brizola... Não, Brizola vai para o PDT. Era o Toro, no caso, né? Muitos de nós, me perdoem colocar-me, eu próprio, enfim, eram figuras que tínhamos tido um papel de relevo no passado. O Botouro não tinha no PMDB, era da democracia cristã. Não importa. Ele agora estava na linha da restauração democrática, né? Isso deu ao PMDB um papel aglutinador histórico, eu acho. Histórico. Foi um partido excepcionalmente importante no processo da restauração. Por essa razão que eu estou dizendo. Por essa razão que eu estou dizendo. Aí o senhor começou a participar da... E aí está se aproximando em 1982 e a primeira eleição para governador, depois de 20 anos, direta com cinco partidos políticos, apesar das restrições na propaganda, né? Com o voto vinculado, tudo aquilo que o regime... Não, e a propaganda foi horrível. É, e aquelas limitações. Se você me permitisse, eu vou... Claro, claro. Antes que se desse definido se alteraria ou não alteraria a lei que disciplinava o problema da propaganda, era uma lei que disciplinava e que eu colocava, portanto, só a cara da gente e o nome da... E o nome do propriamente era isso, nada mais. Bom, havia um grande debate sobre isso, né? E houve um debate sobre isso no Rio de Janeiro, numa televisão que eu não me lembro qual. Em que fomos, eu por essas coisas que estavam nascendo dentro do PMDB. Ai, meu Deus. E duas ou três figuras ligadas à antiga arena, etc. Eu do lado de cara, eu. E eu estava, como dizem lá no Norte, com a macaca. Quer dizer, eu estava com garra para demonstrar a importância do debate ser ouvido. Como é que você vai fazer uma campanha política com a sua cara? A cara de uma, a cara de outra, não é? E eu troçava disso. Bom, em resumo, modéstia à parte, os meus ilustres adversários ficaram no chão. Vantagem de ganhar e vantagem de perder. Às vezes é melhor não ganhar. Eu ganhei naquele debate, mas perdi na consequência. Sarney, Sarney. Foi ao presidente, na época, se não dá para abrir realmente a lei de propaganda com o debate. Não dá. Figuras como... Veja esse episódio agora. O Almino derrotou três dos nossos. Quantos Almino está por aí? Nós vamos perder no debate. E perderiam mesmo no debate. Não era evidente que... Nós viemos com uma carga de quantos anos de barra e de uma história legítima, não é? Pois bem, a lei não foi moldada por conta deste episódio. É incrível. E foi Sarney. E aí, como é que foi essas articulações da campanha? Ele saiu como candidato Montoro. Era renovar uma vaga do Senado. Tinha dois candidatos do PMDB, Severo Gomes e o senhor. Três. Três, tinha três. Ah, tinha três. Tinha um. Tinha um terceiro, quem era mesmo? Era um advogado brilhante de São José. São José de Rio Pardo. Hélio Navarro. Hélio Navarro. Ponto. Olha aí, está dando o seu show também. Conseguindo as pegadas, não tinha chovido. Hélio Navarro, velho. Aí tinha a candidatura do Montoro, a convenção do PMDB, que foi também difícil, porque afinal o Coércio era um pré-candidato também, né? Como é que foi aquilo? Como é que estava naquele momento? Como é que o senhor participou? Bem difícil, realmente. Bem difícil. Porque o Montoro era um candidato nosso, o melhor candidato é o nosso, desse grupo que vinha meio de uma história do exílio, da renovação articulada aqui e uma figura como o Coércio, que tinha a sua história própria, não é? Sim. E uma história recente, uma história não enriquecida por outros problemas, né? Porque bem ou mal, ele surge e voa rapidamente, não é? Na verdade, foi um voo muito rápido, né? Não estou tirando méritos da luta dele, tanto que comparativamente com muitos de nós não tinha uma história. Bom, então era, ele pulou na tapa. Então, ele ficou em seu candidato também a governador. Bom, e o candidato a vice do Montoro é o Mário Covas, é o Mário Covas. Portanto, o Montoro estava com uma chapa significativa, ele próprio, e o Mário tinha tido um papel importante, etc., né? Já tinha passado a Constituinte, portanto, não é isso? Não, não, a Constituinte. Ainda não, ainda não. Nós também, em 82, não é? Em 82. Em 82. É, porque é verdade, é que o Mário é que depois cresce na Constituinte. Eu quis dar quem tem direito, dar a Deus o que é de César. Bem, mas enfim, era uma chapa forte. E o Brizó, e o Arras, meu Deus, e o Quércia, eles vão enfrentar e vamos para a convenção. Não houve acordo possível nos debates anteriores. Vai para a convenção. E na convenção, ele tinha um grupo, que era o grupo do MR-8, né? E o MR-8 tinha uma capacidade de fazer show excepcional, né? Porque lá, eles faziam aquelas consignas, proquertavam, etc., que dominavam o plenário. Você tinha a sensação que não havia como alguém votar conosco se aquela algazarra era o dominante, de fato, nos votos. E, em um certo instante, como o Montoro também não abria mão para negociações maiores, poder ele retirar-se, enfim, nem tinha cabimento. Não havia, o Quércia se retira da convenção. Retirar da convenção parecia, em primeiro momento, uma coisa boa. Ganharíamos, provavelmente. Mas não era tão boa. Por quê? E se rompe o diabo de uma aliança que em São Paulo já estava formada, que era o PMDB, não é? Era um desastre, do ponto de vista do amanhã, né? Então, tinha que recompor, recompor. Mas, para recompor, tinha que tirar o Mário, tinha que tirar o Mário da vice. Para tirar o Mário da vice, os lugares de senadores já estavam ocupados, quer dizer, ocupados no sentido de candidatos. Era eu, o Severo e o Navarro. Para uma vaga só. É que havia sublegendas, né? Bom, eu declarei logo, eu não abro mão. Eu tinha passado 12 anos de exílio, voltei para cá, corri esse estado palmo a palmo, sem dinheiro, na garganta, indo de ônibus, voltando de ônibus de madrugada para chegar a São Paulo e abro mão. Não, não, eu tinha ganho, o apoio dos diretórios, que era um pré-requisito para você secretar, sei lá de quantos, 300, 400. Eu tinha pilhas, que eu tinha feito sozinho. Porque as figuras importantes do meu partido tinham ficado na tendência do Severo. Todos, todos, né? Bem, não eu, com toda clareza, não eu. Agora, abre mão para haver uma compulsão, eu deixo de ser candidato ao Senado, vou ser candidato a deputado federal. Não é que o cargo fosse menor, é que as vagas já estavam ocupadas. Os articulados já existiam pelo estado. Como é que eu entro para o particular? Com quem? Aonde? Não abro mão. Enfim, quem pede, se eu lançar, aqui vai haver brigo, eu brigo, grito. Bom, aí num certo instante, a alternativa era tirar o Mário. Não era fácil. Não era fácil, porque o Mário era tesudo. Não era fácil tirar o Mário. Para dar lugar a uma proposta ao Quércia. Não se sabia se ele aceitaria, mas a única alternativa era, já que não podíamos dar a candidatura para governador, era a vice. Mas tinha que deslocar o Mário. Foi uma tarde de louco. Uma tarde de louco. E eu ali dando volta. Vai sobrar para mim essa brincadeira. Pois bem, o Mário num certo instante teve um gesto de grandeza. Um gesto de grandeza. Está bem. Eu abro mão da minha candidatura a vice e aceito deputado federal. Veja como o Mário teve grandeza. Aceitou ser candidato a deputado federal naquele instante, permitindo, portanto, que o lugar de candidato a vice que ele estava sendo indicado pudesse ser oferecido ao Quércia. E os candidatos ao Senado não fossem tocados. Eu não fui tocado, Severo não era tocado. Porque qual era que ia ser tocado? Era eu? Acabava querendo me tirar para dar para o Severo? Ah, aí eu botaria os trombones, não é verdade? E o companheiro lá de São José, Navarro, que não tinha muita expressão política maior, mas tinha uma história como advogado de defender os presos políticos, muito importante. E era agarrudo, grande orador, grande orador. Digo, Navarro, então faria mais barulho do que eu, porque ele era mais barulhento do que eu. Bom, então ficamos os três candidatos ao Senado. Candidato a candidato, vamos colocar assim, né? Vamos cantar assim. E o Mário aceita recuar para ser candidato a alguma coisa e consagra-se a chapa que foi vitoriosa, né? Sim. O Quércia acaba aceitando, sai com o candidato a vice. Como é que foi a campanha para o Senado? Para o Senado? Para o Senado, é. Eu corro o risco de ser um pouco vaidoso, mais do que sou. Mas, enquanto eu corri o Estado com a garganta, né? Defendendo posições, e eu tinha histórias de posições para narrar. A luta do 13º salário, foi uma luta muito minha, não é? Era o Autômas, eu era o líder do PTB na Câmara. A luta da reforma agrária, a luta do capitalista contra a repressa de capitalista. Eu tinha uma história no parlamento que era o meu lastro. Eu tinha um exílio, meu prezado, né? O Severo tinha sido do golpe, tinha participado do golpe, né? Tinha sido duas vezes ministro de Estado do regime militar. Ótimo que tenha mudado. Aplaudo. Mas, eu pessoalmente não podia dizer, entrego para ele a vitória, porque ele mudou. Se eu não mudei, eu venho com uma história de 12 anos e continuo nela, né? Então, não foi fácil a batalha. Entretanto, eu tinha contra mim uma coisa que chamo de dinheiro. Uma matéria-prima inacreditavelmente forte numa campanha, né? Eu não tinha recurso, não tinha. Na verdade, uma campanha palpérrima. E o Severo tinha. Ele não fez uma campanha milionária, para ser honesto com ele. Eu diria que fez até uma campanha proporcionalmente modesta. Os cartazes dele eram modestos. Mas ele não tinha a palavra e uma história anterior. E eu tinha. Tanto que, terminada a batalha, ele teve quase 3 milhões de votos e eu tive quase 2 milhões de votos. Se você considerar que ele teve todo um aparato de recursos, apoio do Montoro, apoio do Quércia, apoio do Partido Comunista do Brasil, velho precisão, né? Apoio da elite do grupo do PMDB em São Paulo. E eu tinha, a meu favor, só o PC do B, um partidinho na época, e a garganta, e quase 2 milhões de votos, para ser 1 milhão 870 mil votos. É uma hora que me falha. E mais ou menos igual para ele, com 1 milhão de diferença. Ganhou. Ele na vara ou teve quanto? Muito, muito pequeno, muito pequeno. Sim, mais de uma vez eu pensei, se ele não tivesse sido, eu diria com quase certeza, o eleitoral dava para dizer, mas não alteraria o meu jogo, não alteraria, né? Bom, não sei como é que eu avanço nisso aí. Uma vez vitorioso o Severo, Montoro vitorioso, há um gesto do Montoro excepcional comigo. Uma semana depois da vitória proclamada, o Montoro me convida para ir à casa dele. Uma casa modesta, muito simples, ali perto da Madre Teodora, que desemboca ali na Brigadeiro Luiz Antônio, uma casa muito modesta. Madre Teodora, né? Madre Teodora, acho que é Madre Teodora, né? Não, a Madre Teodora era onde eu tinha escritório. A dele era em seguida. Ali, é. Uma ruazinha modesta, aquilo tudo era muito modesto. E o Montoro me faz a seguinte pergunta, será que eu falei já disso, né? Não. Almeiro, uma pergunta. Se depender de você, o que você quer assumir? O Senado ou uma Secretaria do Estado? Se o Montoro me pergunta, não tem lógica. Como é que eu posso assumir o Senado sem ter sido eleito? Ele reiu-se. Por isso mesmo eu estou te perguntando. Porque, conforme você responda, eu posso atuar. Qual a sua pretensão? Diz, meu Deus, eu trabalhei como um doido para ser candidato. Só para ser candidato. Eu trabalhei como um louco na minha campanha. Já pudesse ser senador? Claro que eu optaria. Aí disse, portanto, você descarta ser secretário de Estado? Diz, não, não descarto. Menos ainda, sendo você o governador, se acaso você me convidar. Claro que eu aceitaria. Mas a sua opção é o Senado? Claro. Pois então, vamos aguardar, porque eu vou convidar o Severo para assumir uma Secretaria de Estado e você ir para o Senado. Era um gesto, ou nas minhas doações que eu vi a cada instante, narrando. É excepcional comigo, não é? Porque o Montoro não era uma figura afetuosa. Ele era um fidalgo. Ele era um homem cortês. Uma relação que ninguém podia queixar-se da maneira cortês. Mas afeto, que é isso que, pelo menos me encanta, ele não tinha. Não tinha. Estou fazendo uma análise da personalidade. Mas o gesto que ele teve comigo foi além do político. Por que que ele tira o Severo, uma figura das classes altas, e põe este jovem, porque eu continuava jovem, meio mal. Bom, claro que o Severo recusou terminantemente, né? Terminantemente. Ele me convidou para ser secretário de Estado. Montoro, o que é que eu preferia? Podem rir de mim. Eu disse, você vai se espantar, Montoro, mas eu gostaria de ser secretário da Agricultura. Mas ao menos, você sabe, ao menos, plantar batata, se não. Por quê? Porque eu corri esse estado todo, Montoro, e eu vi o desamparo da agricultura em São Paulo. O desamparo. Coisas elementares, por exemplo, o tomate. O tomate vinha, não sei se ainda vem, em caixas, e os tomates vinham sendo superpostos uns sobre os outros. Quando eles chegavam aqui, estavam apodrecidos, amassados. Era assim. Mas que custa ter uma regra que obrigue isto? Tem a tal de ser agércita? Obrigue a vir. Não tinha, como é que a gente chama essa coisa de guardar? Silos. Não tinha silos suficientes para armazenar. As coisas vinham do interior para ser agéspede e voltavam para o interior para vender no interior. Não sei o vi. Eu digo, isto eu não preciso ser agricultor. Bom, em resumo. Ele não me fez aquilo, não me fez, não me fez. A alegação é que eu tinha uma marca muito grande com a questão da reforma agrária, que, portanto, isso criaria problemas para o governo. Divide. Faça uma secretaria de terras, não é? E faz a minha de agricultura. Não acreditei. Ele me ofereceu ser secretário das, o que me chama, das regiões metropolitanas, que envolviam o metrô. Mas eu não entendo nada de regiões metropolitanas, não quero nem nada sobre regiões metropolitanas. Mas foi o que me ofereceram. Topei e me apaixonei. Me apaixonei. Ouso dizer que a única coisa que eu posso referir ao governo militar, que eles fizeram bem na constituição deles, foi a criação das regiões metropolitanas. Porque foi algo moderno, algo que tem no mundo inteiro. Você vai a Paris, você vai a Londres, você vai ao México. Em qualquer lugar tem as regiões metropolitanas, não é? Que é uma resultante natural dos crescimentos dos municípios. São Paulo não tinha essa vastidão de cidades em torno de São Paulo. São Paulo, 38, tudo por conta própria, nenhuma interação. Eu me apaixonei e sou um apaixonado até hoje pela região metropolitana. E me apaixonei pelo metrô, não é? Grande transporte coletivo, não é? Eu me fascinei por aquilo até hoje. Até hoje. Portanto, a gente perde e ganha às vezes. O senhor ficou como secretário no governo de Montoro durante três anos. Três anos. De 83 a 86. Exato. Porque aí eu tinha já deixado a secretaria para ser presidente do PMDB. Já então em aliança com o Coéssia. E eu seria candidato ao Senado. Na chapa que o Coéssia seria candidato a governador. Não, é isso? Não. Não, não. É, é isso. Mas, não, antes, deixa eu só perguntar. Aí é o final, o regime militar está ruim, não é? Então voltamos depois a isso aí. Isso, aí voltamos a isso. Está ruim. Tudo aquilo está indo por água abaixo. E vai surgir a campanha das diretas, a emenda do Dante de Oliveira e tal. Quem diria que uma emenda, como outras tantas, ia dar naquilo, né? Nem ele imaginava e ninguém imaginaria. Ninguém, claro. E aí, como é que foi aquilo politicamente? Quer dizer, para depois a gente voltar a essa questão administrativa dos negócios metropolitanos. Quer dizer, aquele crescimento e o papel aqui do PMDB, as questões nacionais, boato, cada um fala uma coisa e tal. Como é que o senhor viu aquele, como é que o senhor atuou e viu aquele momento? Eu acho que não posso julgar cada um dos estados, mas São Paulo teve um papel excepcional na campanha das diretas, excepcional, não é? Começo por duas lembranças que me parecem fundamentais. O famoso comício das diretas na Praça da Sé. Lá do pitoresco, como nasceu esse comício? Sim. O Montoro era um apaixonado, como todos. Éramos para termos direito rapidamente à eleição direta. Isso era, digamos, o pão comum de todos, não é? Bom, mas o modo de fazer é que era sempre um problema, não é? E o Montoro era muito criativo. Eu era secretário dele, portanto, metropolitano. E por conta disso eu tinha uma liderança até formal, até administrativa, em relação aos municípios em redor de São Paulo, que era um 38. Acho que deve ter aumentado um pouco. Ele era 38? Bom, 38. E propus ao Montoro. Montoro, por que não fazemos um almoço de confraternização sua com os prefeitos da região metropolitana? Era uma forma correta, mas foi muito política. Montoro encantou-se. Lá fizemos no Palácio um belo almoço, etc, etc. No meio do almoço, Montoro faz um discurso veemente para pedir dos prefeitos uma campanha para obter adesão do povo a assinaturas para propor, para aderir à ideia das eleições diretas. Foi a proposta do Montoro, foi esta. Em pleno discurso do Montoro, um prefeito de uma cidade que, sempre que eu quero dizer, eu me esqueço. Uma cidade que tem como característica muito a terra que é movediça. Ai, meu Deus. Chegaremos a ele. É uma cidadezinha aí da região metropolitana e eu estou vendo o prefeito. O prefeito levanta a mão, interrumpe o Montoro. Governador, e por que não fazemos no dia 25 de janeiro, nós já estávamos em dezembro, o grande comício das diretas? Assim, como estou contando. Juro que isso talvez pouca gente saiba. Aí o Montoro para, o Montoro ouvia. O Montoro tinha o dom de receber sugestões, que é uma verdade que pouca gente às vezes dá a ele, mas é verdade isso. Parou, disse, boa ideia. Boa ideia. Bom, e o 25? Não é um dia ruim, porque a cidade está parada? É um dia de São Paulo? Aí, mais um e mais um, virou um debate. Está mais a forma de sacudir a população? Talvez exatamente porque é o dia de São Paulo, São Paulo se levanta? Fechar a questão. Não, vou trabalhar para fazermos o grande comício no dia 25. E não parou mais. E não parou mais. A campanha do dia 25 é de janeiro, não é verdade? Que no começo era para ser o campo de Marte, porque queríamos uma multidão que fosse a capa de São Paulo inteiro, seguramente. Ficou visto que não era muito sensato. Aí ele entregou para o secretário de Segurança, que na época era o Miguel Reale Júnior, para ele fazer um estudo de o melhor lugar, o mais amplo que nós pudéssemos, com condições de poder dizer, nós vamos lotar. E ele achou que era, pelo estudo que ele demonstrou, que era a Praça da Sé. Mas foi muito além da Praça da Sé. Só para terminar essa partezinha. Aí lá vou eu para essa história. Como tinha nascido, Silas era o nome do prefeito. Portanto, faz mais fácil achar o nome da prefeitura. Silas, chamava ele. Então, logo eu fiquei com a articulação da vinda dos 38 municípios para o Comício da Sé. Bem, aí me joguei de corpo e alma. Mas qual foi a providência mais importante? O mais importante foi estabelecer como norma, eu era secretário, o secretário tinha poderes sobre o metrô, não era automático, mas era uma empresa ligada a mim. E o presidente era o homem da minha confiança, eu tinha nomeado, vamos suspender as catracas. Na hora do comício, não há catraca. Quem quiser entrar em metrô, livre. Fiz, fui processado por isso, né? Mas ganhei, depois fui desolvido. O motor foi processado e o presidente do metrô também, e eu também. Bem, vencemos depois, mas fomos processados, né? Ação popular contra nós, etc. Bem, meu prezado, à medida que o povo for chegando, que coisa maravilhosa. Não sei se vocês acompanharam. Se acompanharam, se acompanharam. Eu fiquei no Vale do Angiabaú, porque foi para lá. Não, foi no Angiabaú, é posterior. O Vale do Angiabaú é o segundo começo. É o dia 16 de abril, é. Ah, tá. É o dia 16. É o segundo, né? Mas esse primeiro que foi da Sé, que foi exatamente dia 25, quando começou a fluir. Ele foi a fluir por todas aquelas ruas que desembocavam na Praça da Sé. Logo mais a Praça da Sé era pequena, transbordou. Foi para a Praça Beviláqua. E a gente no palanque vendo aquela multidão, meu Deus, que coisa maravilhosa. E que alma, que calor. Que coisa linda foi aquele dia. Agora, no palanque estava o PMDB e os demais partidos, ou foi um... Esse comício foi partidário? Não, foi PMDB, claro. Mas com todas as figuras que estavam a favor da... PT... Até a Brizola. Brizola veio. PDT. PT, Lula estava ali. Lula estava ali. O PT, na época, tinha ainda uma atitude tão intransigente que vaiava o Montoro sempre que o maior aparecia. E era de um absurdo. O Montoro era nosso aliado. Era e eu estava dentro. Mas, para o próprio PT, a abertura democrática não era fundamental. Porque vai há um quadro que tinha um papel importante a desenvolver como governador de São Paulo nessa campanha. Mas vaiava. Sim. Você lembra disso? Eu lembro. Eu estava tendo esse dia também. Era preciso o Lula intervir pedindo silêncio, respeito. O Lula fez isso muitas vezes. Muitas vezes. Bom, mas o Brizola estava presente. Portanto, era um leque. O Tanqueiro estava presente. O Tanqueiro estava presente no projeto da Sé. Foi um comício fabuloso. E um dos momentos bonitos do discurso do Montoro é que ele diz às tantas. Perguntam-me, meus jornalistas, quantos somos aqui? 30? 40? 50 mil? Não sei quantos. Ele disse, somos 130 milhões. Não me lembro se era isso. Mas, enfim, era a população nacional. Vamos cento e tantos milhões aqui. Aí foi um delírio, né? Bom, esse foi uma. E a outra é o Ulisses, né? O papel que o Ulisses cumpre a partir daí como articulador, como um cidadão que sabia preterir o seu direito a uma posição mais alta em nome de uma tarefa. Esse é o Ulisses. Esse é o Ulisses. Ulisses foi isso o tempo todo. A preocupação deles, qual é o centro da nossa luta e a redemocratização? Quais os temas que devem nos desunir? Vamos transformar a reforma agrária num tempo de debate agora? Nós estamos no poder para fazer a reforma agrária? Não, então não é esta a tarefa. Ou então, por exemplo, o problema da energia atômica, não é? Que o Montoro defendia. Dizia, Montoro. Ele falava assim, Montoro. Este espanhol começa a discutir questão atômica quando nós precisamos da liberdade agora. Parecia, às vezes, intransigência, mas eu olho para trás e digo, foi inteligente. Porque não nos desunia em torno de temas válidos. Mas o tema da batalha era aquela, não é? As diretas, a redemocratização. E depois, realmente, a redemocratização colocou cada um para um lado. Era legítimo. Mas naquela hora, era o grande centro, não é? Era o grande centro. Nesse momento, não é nesse momento que veio, vem a história do Tancredo, candidato. Isso que eu ia perguntar. Aí vem a derrota da emenda, foi uma ducha, e que ducha de água fria e tal. Ela não passou pela Câmara, não foi nem ao Senado. Aí, criou-se aquela situação, o que fazer e tal, não é? A Tancredo já estava articulando antes, quer dizer, já se pensava nessa possibilidade da emenda se derrotar. E aí vai aparecer, aí o Ulisses vai ter esse gesto, isso que o senhor está levantando, que é raro na história política brasileira. Ele vai abrir mão da candidatura dele, para a candidatura Tancredo, e aí vai caminhar, vai dar uma célebre entrevista, matar a cobra, com o seu próprio veneno, que era o colégio eleitoral. Como é que o senhor viu aquilo e como é que esse caminho, então, de que, olha, não deu pelas diretas, teve outras tentativas de emendas que acabaram não tramitando, por problemas da mesa, de dizer que não podia votar emenda do mesmo teor duas vezes no mesmo ano, legislativo, etc. E aí vem a candidatura Tancredo. Como é que isso... É que é uma coisa que... Receio de dizer coisas que não sendo muito conhecidas, a gente, de repente, possa parecer que está fantasiando. Mas recordo o seguinte, há um momento que é o conselho, o conselho, como é que chamava, eleitoral? Não. Era... Conselho... Colégio eleitoral. Hein? Colégio. Colégio eleitoral. Havia uma diferença entre nós grande. Ir ou não ir ao colégio eleitoral. Era. Havia. Eu próprio, no primeiro momento, tinha resistências à ideia de ir para o colégio eleitoral e sermos derrotados e ficar... Como é que faz depois uma campanha por direta? Enfim, não me parecia. Bem, graças a Deus a gente erra e aprende com os que acertam. Então, o... E o Ulisses a favor da Díamos para o colégio eleitoral. Não tinha alternativa, não é? Era o máximo que nós podíamos ter. Ele agiu correto. Hoje eu olho para trás. Bom, a primeira nesta área de batalha foi, termos ou não termos, um candidato chamado General Euler Bentes, nosso candidato. Lembram disso? Sim. Euler Bentes. Há uma resistência, como um general, não é? Que bem ou mal fez parte dessa turma que nos esmagou, ser nosso candidato. Bom, eu fazia parte de um grupo violentamente contra. Quando eu digo um grupo, eu não sei quantos são. Aí eu pedi uma audiência para o general Euler Bentes. Fui à casa dele no Rio. Me recebiu com a minha base absoluta, com a ideia de elegância. E eu provoquei um debate a tarde inteira, o que pude. Me entusiasmei. Eu disse, o general pensa a maioria das coisas muito parecida conosco. Voltei para se inscrever no tal livrinho que eu vou dar a vocês, artigo defendendo a candidatura do Euler Bentes. E ele virou o nosso possível candidato no colégio. Aí ele perde, não é isso? Perde. Não é isso? Ele perde. E aí, como é? Ele perde para o Figueiredo, o vice dele era o Brossar, inclusive o Paulo Brossar, que foi como candidato a vice, o general Euler Bentes e tal. Mas isso é em 1979. Agora, o colégio, em 84, a candidatura que vai... Esse que eu estava referindo na pergunta... Essa que eu estou falando é que eu estou... Não, não, não. O senhor votou ali ao colégio eleitoral em 79, quando o Euler Bentes e o Paulo Brossar contra o Figueiredo... Isso que eu quero dizer. Isso é 69. 79. 79. Antes? Antes, é. Agora nós fomos em 84, que é a questão... 80? 84, quando fracassa. Diretas já. Das diretas já, né? Ah, bom. Então, pronto. O Euler lá atrás tinha perdido. Tinha perdido, é. Bom, então foi bom lembrar que houve esse episódio, tá bem? Nós tínhamos passado por isso. É quando o Ulisses também se aceita ser candidato, o anticandidato. Isso é o Barbosa Lima Sobrinho, né? É com o Barbosa Lima, né? Isso é. Então já foram, tinha sido duas derrotas, que eu acho que o que ficava, era de ter uma terceira, acho que nesse momento após... Então vamos pegar datas. Essa que eu falei do Euler é? 79. 79. Qual é a próxima? Aí seria 85, né? em janeiro de 1985. É quando ganha o... Tancredo. Quando ganha o Tancredo. É o Tancredo. Quando é a candidatura à presidência da República? É aí. Isso, é aí. É nesse momento. Fracassas. Porque não houve a presidência, não houve a candidatura à presidência da República naquela época direta. Não, não houve, não houve. E havia o fantasma do Maluf ser presidente. Também. Mas veja, quando é a... Veja que eu estou entrevistando. Ele é mais fácil. Não, não. Eu que sei lá. É mais fácil. Mas veja. Quando é então que se dá a primeira candidatura direta? Direta mesmo em 89, né? Quem é o nosso candidato? Aí tem... Não, a candidatura do PMDB. Ah, foi o Ulisses Guarance. Foi o Ulisses. Em 79, é. Em 79. Em 89. Mas aí foi diretas. Dez anos depois, né? É, foi diretas. Aí foi em 89, que aí teve aquele elenco, acho que foi o maior número de candidatos na história brasileira. Acho que tinha 24 candidatos. Mas nem... Não, não é por que que eu estou fazendo toda a candidatura. É, por causa desse problema. Quer dizer, a derrotação... Derrotada a emenda de Oliveira. Aí, o que fazer, né? O PMDB se divide. Não, mas tá bem. É que eu queria... Porque eu confistou dessa tentativa de recordar datas, pra ver um momento outro de grandeza do Ulisses, que eu queria recolocar. Bom, então é quando se dá o colégio eleitoral pela segunda vez. É. Pela segunda vez. Quando o Tancredo é candidato. Candidato. E ganha. E ganha. Muito bom. Nesse episódio, outro depoimento sobre a grandeza do Ulisses. Ulisses era um candidato natural. Era um homem do PMDB, eu diria do país. País contrário à ditadura. Era o Ulisses. Em todo lugar, eu corri muito país com o Ulisses. Em todo lugar, o Ulisses era festejado como futuro candidato, o candidato a presidente. O Ulisses Guimarães foi uma parte, tinha até uns slogans em toda parte. Bom, mas o outro nome que circulava era o Tancredo. Porque o Tancredo era tido e havido como o mais maneiroso. E tinha razão a análise. Enquanto que o Ulisses tinha tido um papel de vanguarda e, portanto, de choque aberto com os militares, várias vezes. Não me recordo de uma ocasião que ele até se referiu ao presidente da república como sendo o... Idi Amin. Hein? Idi Amin Dadá. Idi Amin. Isso foi o ódio que isso ficava contra ele. De toda maneira, o nome era o Ulisses. E nós, um pouco na frente da história, era o Ulisses. Era o Ulisses. Muito bom. Mas não se definia quem será, quem não será o candidato, indo para o colégio. Bom, o Ulisses me chama. Eu tinha tido boa relação com o Tancredo na Câmara dos Deputados quando ele foi primeiro-ministro. E eu era líder do partido na época e, portanto, uma relação muito próxima, muito próxima. Então, ele me pede. Almino, você mantém boa relação com o Tancredo. Eu queria que você fosse visitá-lo em meu nome. Em que consiste, presidente? Eu chamava para ele presidente. Em que consiste, presidente? Você tem que auscultar se, de fato, ele quer ou não quer ser candidato. Ele vai dizer muitas coisas. Mas eu jogo na sua inteligência. Ao escutar. O Ulisses, o que consiste em auscultar? Há uma diferença grande entre auscultar e perguntar, né? O que é que eu capto? O problema é teu. Muito bom. Lá fui eu. Fui recebido imediatamente no palácio, que eles chamavam palácio. E era uma casa. Uma casa antiga até. Me lembro de onde? Ele era governador. Fui lá. Me convida para o almoço. Almoçamos. E a conversa prosseguia. Eu jogava, jogava, ouvia, enfim, análise nacional, que sempre faz parte dos políticos, análise interminável. Mas eu fui sentindo que ele não queria outra coisa. Por exemplo, ele dizia, se o Ulisses for candidato, eu tenho o meu apoio. Integral. Mas a pergunta que estava implícita na minha conversa, você está disputando ou não está disputando? Essa é uma pergunta, né? Essa pergunta foi feita diretamente? Não, não dava fazer a pergunta diretamente. Essa modéstia parte foi a minha habilidade. Eu nem sei como. O fato é que ele, o que ele enfatizava na coisa, é que o Ulisses, candidato, ou seja, vire-se, torne-se candidato que eu te apoio. Terminou a noitada, a coisa toda. Fui lá para o hotel. Viajei no dia seguinte, porque eu tenho horror em viajar de noite. Viajei no dia seguinte e tinha telefonado para o Ulisses e disse, eu espero você para almoçarmos no Máximo, lembra daquele restaurante, que na época era fantástico, agora fechou. É, é. Uma pena. Bom, fui para lá. Lá estavam ele, o Renato Ascha, que era uma figura que ele gostava muito, ouvia, acompanhava muito, e o Chaves, como era o nome dele? É, Pacheco Chaves. Pacheco Chaves, que era outro amigo dele e companheiro de copo. Eu venho, estão todos ali me brincando enquanto eu chego de Belo Horizonte. Então, Almino, que tal? O presidente não traga uma boa notícia. Como? Tancredo é mais candidato do que nunca. Como? Aí eu dei o quanto pude a resposta ao diálogo, como houve, porque eu tirava essa conclusão. Eu disse, mas a tua sensação, então, presidente, é a minha, eu posso estar errado. Não dá não, ele está certo. Bom, meus amigos, vamos estabelecer uma coisa. Acabou a candidatura do Ulisses. Acabou a candidatura do Ulisses. Nosso candidato chama-se Tancredo Neves. Vamos trabalhar pela candidatura dele, vamos fazer o que pudermos por ele, e ninguém que seja meu amigo, fala mais em minha candidatura à presidência. Esse era o Ulisses. Não é um gesto bonito? E é real, ele se portou assim. Ele passou imediatamente a articular a candidatura do Tancredo. Não é? Eu diria que foi certo, porque naquela batalha o Tancredo tinha condições de ser pelo menos tolerado pelo Exército. O Ulisses não seria tolerado pelo Exército, estou convencido disso, não seria. Ele tinha estado na frente. O Tancredo não tinha tido nenhuma batalha de frente. Ele tinha sido um governador moderado, nosso, mas jeitão mineiro. Ele não tinha assumido uma batalha de frente. O Ulisses era a batalha de frente. No passado, ambos eram do PSD. Ambos eram do PSD. Também o doutor Ulisses? Também. Também eu conheci o Ulisses na Câmara, quando eu cheguei à Câmara em 59, ele era membro da Comissão de Justiça. E não era uma figura de primeira. Nunca subiu à tribuna enquanto nós estivemos no Parlamento e no Rio. Nunca. Ele ia para a Comissão de Justiça. Era lá o mundo dele e o resto eram as articulações. Tanto que quando eu voltei do exílio e vi o Tancredo com a projeção que tinha de líder, eu disse, meu Deus do céu, como as pessoas crescem. O doutor Ulisses. O doutor Ulisses. Para que ele não fosse grande antes, mas era outra maneira. Sim, sim. Sim, perfeito. Agora, sim, na linha da coisa que você dizia, as fisionomias, né? Sim. É um dado de fisionomia. Ele não era a liderança no primeiro momento. Sim. Na época, não era. Na época. É. O Tancredo eleito, aí tem toda aquela tragédia depois da morte, mas aqui em São Paulo, em 1985, ficou também marcado pela eleição da Prefeitura e pelas divisões dentro do PMDB, que já estava sinalizando o ano seguinte a eleição para o governo do Estado, quem é suceder o Montoro. Como é que o senhor estava se posicionando naquele momento da questão da Prefeitura e depois já olhando já para 1986? Eu estou cansado, a memória está ficando... Não, não, está. Podemos dar... São seis e quinze, seis e vinte. Ah, não, já... Já, vamos... Não, não é o cansaço físico. É a memória, sabe? Me repete a pergunta. É, podemos... E fechar com essa, né? Não podemos terminar aqui. Fechamos com essa. Fechamos com essa, né? Acho que já... Porque aí, ele está querendo eleito em janeiro lá de 1985, acaba sendo eleito, aquela consagração nacional, né? Depois a viagem para o exterior, depois a doença, a morte, toda aquela tragédia. Mas aqui em São Paulo, foi votada e aprovada lá no Congresso o restabelecimento das eleições para as capitais e das cidades de segurança nacional, aquelas doideiras que o regime militar fez. Ia ter eleições diretas em São Paulo depois de vinte anos, tal, trinta, né? A última foi em 65, depois de vinte anos. Aí o PMDB se movimenta, quem vai ser o candidato, tal. Então, a gente gostaria de saber disso. Como é que o senhor estava vendo aquele período que, no fim, o Fernando Henrique é candidato ao governo, à prefeitura, que estava já olhando para 1986, né? Para ver quem que seria candidato ao governo, que, afinal, ali era a joia da coroa, né? Como é que o senhor estava... Era governador Montoro. Montoro e, só para completar, contra a Jânio Quadros. Contra a Jânio Quadros, que vai se lançar pelo PTB. Eu era secretário do Negócio Metropolitano. Perfeito. Candidatíssimo a prefeito. Candidatíssimo a prefeito. Total. Eu tinha aprendido a contactar com a massa de São Paulo, por conta dos contactos que a minha secretaria propiciava. Sim. Não é? E tinha me encantado. Tinha me encantado. Bom. E nós não tínhamos um candidato, digamos, óbvio. Não tínhamos um candidato óbvio. Eu já tinha me lançado bastante. Já tinha bastante apoio de diretórios, etc. Quando o Montoro lançou o Fernando. Eu fui o Montoro que lançou o Fernando. Bom. Aí fui o Montoro. Houve um diálogo muito bom. Ele me fez um apelo. Ele achava que o Fernando, na análise dele, tinha mais chance de pegar áreas da sociedade que eu não pegaria. O problema... Imagine de classe média para cima. Almeida, não é uma ofensa, mas ele tem trânsitos de outra área que você não tem. Sei lá. Se tinha razão, não tinha. O fato é que ele apoiava ostensivamente e eu aceitei. Aceitei e lanço o Fernando no PMDB. Eu tenho o meu discurso que posso dar a vocês. Discurso modéstia à parte. Bonito, porque eu mostrei a minha grandeza de espírito abrindo mão e fazendo exigências ao Fernando em relação do que compromisso ele podia ter. Esse discurso foi impresso num opúsculo, numa reunião muito bonita na sede do partido. E aí começa a campanha. Eu me integro na campanha do Fernando, sem dúvida nenhuma. E o Fernando faz uma bonita campanha. Inclusive por um estilo de comícios gigantescos. Gigantescos. Enormemente articulados pelo Sérgio Mota, que era uma figura extremamente criativa, audaciosa. E o Fernando foi crescendo. Foi crescendo num nível que nos dava expectativas de vitória. A tal ponto que ele acreditava na vitória. Eu me recordo que no dia da votação, no dia da eleição propriamente, eu estava num programa de televisão. Esses programas que faziam, não sei se ainda fazem, na última hora, já estavam votando, mas estão fazendo expectativas. E eu estava nesse programa, já estava apurando os razzurnas e eu sendo entrevistado. E aí veio a televisão, como é que a gente chama, uma recepção, que já estava se dando numa dessas casas importantes ali da rua Maranhão, por ali. Como é que chamava? Uma casa de recepção. É, tinha na rua Maranhão, é... Pernambuco. É, tinha na rua Maranhão. Era na rua Maranhão. É, não era BC Baiuca, um BC... Baiuca. Baiuca, era BC Baiuca, eu fui lá. Baiuca. Ganfino. Pois bem, aquilo se... Eu vendo na televisão, eu falando sobre as possibilidades de nós ganharmos, etc. E vendo já a recepção, já a recepção, para qual, por mero acaso, eu não tinha sido convidado, não tem problema, mas estava lá. Eu vi aquilo tudo e digo, meu Deus, é uma precipitação. Como é que já ganhou? E já ganhou com essa recepção luxuosa. Eu, que é com meus botões. Perdeu. Foi uma surpresa a derrota dele? Foi uma surpresa não absoluta. Quem tinha uma participação direta na campanha sabia que havia setores da sociedade que não tinham se integrado. Isso a gente percebe até conversando com a sua empregada doméstica em casa, né? Na verdade, hoje, quando se ouve falar aí nas campanhas para senador, etc, etc, eu digo aqui, tranquilamente, há duas vagas juridicamente. Há uma vaga real. Uma é da Marta. Uma é da Marta. E eu meço isso e coisas assim, minha empregada doméstica, com quem eu tenho uma relação humana boa. Marta total. Por quê? E ela me dá elementos de coisas que foram feitas na periferia. Eu digo, meu Deus do céu, ou seja, ela tem um lastro. Bom, naquela época, a gente fazia coisas assim, isso é total, isso é total, não é? Porque a gente, às vezes, se engana muito com aquilo que a gente convive, que é a classe média, de um modo geral, não é? Classe média. Enfim, não era certo. Mas aí ele faz duas bobagens na campanha, né? Não sei se vocês recordam. A de Deus? A de Deus. Que nunca mais ele deve ter se lembrado daqueles sem odiar. Tanto que hoje ele fala muito em Deus, não é? Foi durante um programa de televisão. Hein? Foi durante uma entrevista. Sim, com vários casóis. Um debate. Aquilo foi horrível. Aquilo foi uma homenagem à intelectualidade marxista da qual ele vinha e que não podia, de repente, ele dizer que acreditava em Deus. Foi de uma... Ele disse o seguinte, não acredito em Deus, não é isso? Ele disse que não acreditava em Deus. Foi, foi. Acabou. Mas acabou, não digo que acabou, mas que aquilo pesou enormemente, pesou. A sociedade pode não ser católica, não é? Pode não ser, mas Deus, eu acho que é dominante na sociedade. É, não é só aqui não, é pelo mundo. Senão o Papa já não existia. Essa foi a primeira, né? E a outra foi a famosa do... Da cadeira. Da cadeira. Da cadeira, eu sempre brinco. Quando me dão uma cadeira importante em algum lugar, eu disse, não, eu prefiro aquela que é mais modesta. E o Jânio aproveitou, né? O Jânio é terrível. Ele é terrível. Você aproveitou desse episódio e mandou depois limpar, não foi? O Jânio é terrível. O Jânio é terrível. O Jânio é terrível. Não foi isso? Foi. Mas depois o Fernando venceu. Ele passou um... Depois o Fernando fez uma carreira brilhante, né? É. Inesperada para mim, né? Inesperada, né? Mas fez. Acho que para ele também, viu? O Fernando não queria ser candidato ao Senado. Sim. Dessa história toda que eu estou contando, um dos pontos que nós tínhamos, muito importante, era a candidatura ao Senado. Por quê? Na época o Montoro foi candidato ao Senado também. Não, no período da primeira arrancada, democratizante, antes da eleição para governador. Isso. Foi em 78. Exatamente. Qual era a tese? É porque nós estávamos formando esse tal partido alternativo e não precisamos ter lastro. Então precisamos ter votos. Ora, eu não podia ser porque eu estava ainda com a tal cláusula que eu vou dar para vocês. O Prínio também não. Por que não o Fernando? O Fernando não topava. Eu não tenho dificuldade em dizer que chegou a tal extremo que um dia me disse, Almino, não posso ser porque a minha família acha ridículo. Isso não é possível. A Ruth é uma mulher inteligente. Você tem uma objeção que eu vá conversar? Nenhuma. Então eu fui à casa do Fernando, reuni-me com a Ruth, horas, e saí de lá com a candidatura do Fernando. Então o Fernando tinha dificuldade. Eu não entrevia o Fernando a fazer o voo que fiz. Por essas dificuldades, ele fez um voo brilhante. Sim, sim, claro. Brilhante, né? Acho que podemos ficar por aqui, né? Acho que hoje dá uma... Acho que está ótimo, né? Porque aí paramos num bom momento porque aí entramos... Paramos em 80... Final de 85. E aí em 86, vamos falar da candidatura, aí toda a discussão do PMDB, mas acho que andamos bastante, né? Ok. Muito obrigado, doutor Olímpico. Não esqueça... Não esqueçam aquilo que eu queria... Perfeito. Não, mas eu acho que eu já disse que a história do papel do Líndice, da grandeza, do Líndice que elas não têm credo. Sim, sim, que foi uma... Não é? É verdade. Foi aí, foi nesse episódio que eu fiquei buscando a hipótese da candidatura à presidência. Não, na presidência não porque... Claro, claro, claro. Agora é alguém ter aberto mão, né? Como ele, como o senhor bem lembrou, percorre o Brasil, a campanha da Direta, o senhor Direta... Senhor Direta. O senhor Direta. Era que ia abrir mão, você está vendo a presidência ali na sua frente. Eu queria perguntar uma coisa, que a memória não me falha. Por que houve o segundo momento do comício das diretas, não ao Angabaú? Não, porque não tinha sido votada a emenda. Porque houve o ano do Angabaú? É. Porque se achava que era maior e que podia, portanto, dar uma grandeza maior. Foi isso, foi. E com riscos, porque aquela passarela... E que foi... O vale estava absolutamente notado. Foi o maior comício da história, acho que... Totalmente. Totalmente notado. Totalmente. E o que o senhor falou da passarela lá, como é que... É que ali, aquela passarela na hora... Sim. Os engenheiros começaram a dizer que eu corria risco de quebrar. Sim. Tanto que eu não subi lá. Eu olhava a passarela e eu lá, eu não vou. De tanta jeito. Tá bom, então muito obrigado, Dr. Ulisses. Semana que vem continuaremos então, né? Continuamos. Sabi Deus até quando. Sabi Deus até quando.